Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo aqui pra vocês uma novidade, né? O Ice Screen 3, galera Esse jogo aí que foi lançado agora é o jogo do sorveteiro, né galera? A gente já fez o Ice Screen 1 e 2, Ice Screen 1 e 2, né? E agora vamos fazer o 3, vamos ver como é que tá isso aí Tá, beleza, eu vou jogar aqui no modo normal mesmo, tem o difícil, o extremo e o fantasma, né? Eu vou jogar no modo normal, tá? Vamos começar Os desenvolvedores do jogo falaram que tá mais longo esse aqui, né? Duas crianças estão desaparecidas por alguns dias Se qualquer um souber de alguma coisa, informe a polícia rapidamente Beleza Ei, meu querido, esse é o personagem que a gente controla, galera Olha o computadorzão, dá pra mexer com o computador? Ei, dê uma olhada deslizando um dedo na tela Ok Agora se aproxime e aperte o botão de interação Aproxima da porta Ah, beleza Ah, galera, agora, isso aqui eu tinha ouvido falar mesmo que a gente ia sair pela porta e não mais pela janela, né? Antes vamos dar uma olhada, ó Encontre a chave da frente para sair Ó, tô com o estilingue aqui, ó, acho que eu vou carregar ele, né? Computador? Dá pra interagir com o computador, não? Parece que não Aqui também não dá pra pegar nada Latinha de refrigerante ali, os brinquedos, vamos pra cá, ó Não, não dá pra entrar na nossa porta Essa aqui Também não dá Tem que descer, então Galera, que da hora É a primeira vez que a gente tá andando pela casa, né? Do personagem principal Aqui tem outra, ó Aqui também dá pra entrar, ó Então tá, vamos começar por aqui, por essa cozinha, ó Keplerians Ah, dá pra digitar na geladeira, ó Ah, vou digitar aqui o Tex, peraí Tex Rians Não era isso que eu queria? Tex Rians Ficou engraçado isso aqui Nossa, o meu jogo até travou, galera Deixa eu tirar o meu estilingue pra fazer Eu tive que voltar aqui, ó Vamos fazer de volta Tex HS Apareceu ali Nossa, galera, que da hora Aqui apareceu um adesivinho aqui do Tex Olha que da hora Gostei Gostei disso aqui Valeu, eu, pessoal que fez o jogo Acho que eles não tão vendo o meu vídeo, né? Mas obrigado mesmo assim Legal, galera Gostei bastante disso aqui E vamos lá, né? Vamos continuar, então O que mais tem na casa dele aqui, ó Olha esse quadro aqui, ó Eu não tinha visto ainda os pais dele, né? Olha o cachorrão dele Parece um urso, o cachorro dele Que bonito Muito da hora Vamos ver se a gente consegue sair da casa Ah, olha só Eu tinha aberto essa porta Eu tava me travando Essa aqui É um banheiro, né? No banheiro não parece ter nenhum item importante Aqui a porta tá saída, ó Você precisa de uma chave da casa para sair Ah, então a gente tem que... Eu tô trancado em casa Ok Calma Vamos ver aqui na cestinha de frutas, não? Dentro da geladeira não dá pra abrir a geladeira, né? Essas gavetas aqui eu não tô conseguindo mexer em nenhuma também Ah, aqui, ó, galera Tava fácil já a chave, na verdade Vamos ali abrir, ó Beleza Abriu, apareceu uma animação Ah, o sorveteiro tá ali, ó Ó o Rod cantando Puta, bonita a animação do jogo Eita Ó o nosso amigo Ei, você? Sim, o que foi, querido garotinho? Sim, você Eu sei que você tá com a Liz E eu quero que você solte ela Liz? Acho que você se confundiu, garoto Não, eu sei que é você Eu vi ela no lugar dos passageiros da sua van imunda Se você não soltar ela, dá um tiro logo Eu vou queimar o seu cérebro Com essa espingarda que eu mesmo fiz Fiz a Down Você realmente acha que eu sei do que você está falando? Dá logo um tiro nele Eu não lembro de nome De todas as crianças que eu capturei Ah, não, galera Ele deixou ser pego Até um capacete ele fez Você tem coragem de me enfrentar Mas você não é gordo o bastante Para ser útil pra mim Espera um segundo Tem uma solução pra isso Ah, ele vai dar o sorvete que engorda Abra e diga Ah Ó o aviãozinho Aterrissagem perfeita Risada Eu achei que as animações do jogo estão bem mais bonitas Olha O que você fez? Uau É um sorvete bem delicioso Ele gostou Eu não sei por que você fez isso Mas Eu vou te exterminar de qualquer maneira Ah, não acredito que ele está engordando já O que está acontecendo comigo? O que é isso? Pô, só com um sorvetinho Ele já deu uma engordadinha ali, né? Olá, garoto gordinho Tia B-Boy Agora você está gordo e macio como eu gosto Risada Ok, galera Entendi agora O nosso amigo foi capturado E a Liz também já tinha sido capturada antes Então nós vamos ter que salvar os dois, né? Se você não sabe o que aconteceu com a Liz, galera Foi no episódio passado Então tem um card aí Que eu estou deixando para o começo da série, tá? Daí você pode olhar Cadê ele? Ó, a arma está aqui, né? Mas o Rod está por aqui também, eu acho Mas cadê ele? Você não pode ir muito longe Você tem que ajudar o seu amigo Mike Tá, eu vou pegar essa arma aqui no chão Lembre-se que você tem que se esconder primeiro Esconda-se na casa do cachorro Ah, tá, entendi Tem que se esconder primeiro, beleza Deixa eu já entrar aqui, ó Eu acho que agora o Rod vai sair dali, né? Que ele trancou o piá Essa música é da hora Ó, caiu ali o mapa, né? Como sempre, ó Eu vou me divertir e fazer um sorvete, boa A arma está no chão O mapa está no chão Eu acho que a gente tem que entrar na van Assim como nos anteriores, né? Eu achei que eles capricharam, galera, no jogo Está com umas animações bem feitas Gostei bastante Parece que a van está trancada Você vai precisar destruir Pegue o rifle que o Mike deixa eu cair É um negócio elétrico, né? Que ele fez Só que só tem um tiro Ah, aqui, ó Está bloqueado Preciso do rifle elétrico O que eu estou na mão? Eu estou com o rifle Ah, aqui, ó Tira Boa, tirei Pega o chilingão O Rod está lá dentro? Peraí Se eu for abrir, já vou dar um tiro dele Ah, ele não está aqui Então joga lá Pega o mapa Entra Fecha a porta Meu amigo Você está congelado Eu sei, mas não se preocupe Que eu vou te salvar, beleza? Vamos ver o mapa, galera Ó, temos aqui o circo Já tinha o galpão Tem um shopping Acampamento Estação de metrô Tem três cenários novos, galera Galpão Circo Shopping Acampamento Eu vou entrar nesse shopping aqui primeiro Achei da hora isso aqui Próxima parada O shopping Nossa, que da hora Vamos lá Ó lá Ó que galera Que legal Parece um cenário grande, né? Lá vai o sorbeteiro Agora vamos pegar o meu chilingue Ei, peraí Ah, está aqui Acho que eu tinha perdido ele Cadê o nosso amigão? Eu não sei se ele ficou lá Para o outro lado Não sei Eu sei que eu vou dar uma explorada Boa, galera Então aqui tudo é novidade Para mim, né? Eu não conheço esse cenário Não vi nada ainda Vamos olhar aqui embaixo primeiro Ó, tem uns peixinhos aqui Ó, tem um monte de nemo ali, ó Peixe palhaço Ó, dá para subir por lá Ó, falta lá Que legal Ei, peraí Que legal, galera Olha a thumbnail do meu vídeo A thumbnail do vídeo, galera Olha que legal Gostei bastante Muito bom mesmo No Ice Screen 2 Se não me engano Eles colocaram também Um vídeo, né? Do canal lá Só que eu não consegui carregar Eu não consegui ver o vídeo, galera Quando eu ia lá no cinema Dava uma travada lá E o vídeo não passava Mas a thumbnail Eu achei mó da hora Obrigado também Por isso aí, meus queridos Agora cadê ele? O sorveteiro Eu acho que ele estava descendo ali, ó Tá, aqui em cima Ah, não dá para ir para lá Então eu vou ter que ir por aqui, ó Eu quero ir ali Naquela parte da thumbnail Por ali Para ver o que que tem Eu estou achando que o sorveteiro Está nesse espiral aqui Nessa escada espiral Não Olha lá Que da hora, galera Muito bom Vamos para cá Ali, o nosso amigão Onde que ele está? Aqui nesse shopping Vou falar a verdade Eu não estou achando nada Para eu interagir Essa porta aqui está diferente, ó Ah, aqui, ó Dá para abrir Dá para passar aqui? Parece que você precisa De uma ferramenta Para levantar essa porta Eles colocaram a cortina ali Mas eu acho que é a porta, né? Está subindo? Não Então eu preciso de uma ferramenta Para levantar aquela porta Se eu conheço bem esse jogo Essa ferramenta Não vai estar no mesmo cenário, né? Provavelmente ela esteja Em um dos outros locais Lá do mapa Olha, nesse matinho aqui Não tem nada, né? Nesse mato Não tem cachorro Bom, pessoal Eu acho que é isso Essa porta aqui Está um pouquinho diferente também Eu acho Vamos ver Ó Ah, não Essa aqui dá para segurar Está vindo Ele está vindo Ele está vindo Tá, beleza Consegui abrir a porta O problema é que o sorveteiro está vindo, né? Vou dar o gibre nele Aí quando ele estiver atrás de mim aqui Eu vou entrar lá, beleza? Aí, galera Já dei a volta Ele não sabe mais que eu estou aqui Ele está indo para lá, ó Acho que eu vou poder entrar na loja de boa, né? Estou até agachadinho aqui Para fazer menos barulho Porque eu acho que ele ouve os barulhos, né? Fica aí, meu querido Vai para lá Ó Ah, aqui está com uma cara que vai ter armas Parece uma loja de armas, isso Vai tendo para lá, né? Aqui no caixa registradora não dá para mexer Ó, tem umas armas aqui Mas eu não consigo pegar nenhuma Não? Ah, aqui, ó Vara de pescar Gostei Para que eu quero uma vara de pescar? Não sei Mas já que está aqui, né? Eu acho que vai ser útil para nós Tem uns negocinhos de acampamento aqui Umas barraquinhas Inclusive, um dos cenários que liberou Era o acampamento, né? Tá Seguinte, galera Vou deixar essa varinha de pescar lá na van Vou voltar para pegar o meu estilingue E vou para o próximo mapa, beleza? Tá, já deixei a varinha de pescar lá Peguei o estilingue também E vou descer, beleza? Ele já está atrás de mim aqui Eu vou descer e vou lá para a van agora Aê, beleza Vamos explorar o próximo local aqui do jogo Fecha a porta Ô, meu queridinho Fica aí de boa Tá, então nós estamos no shopping Agora a gente pode ir para o acampamento Vamos para o acampamento E depois tem o metrô ainda, né? Dos lugares novos Próxima parada Acampamento Desembarque pelas portas Dois e quatro Beleza Chegamos, galera É um acampamento Esse aqui parece que não é muito grande, não Esse cenário não é muito grande Parece que tinha um túmulo ali Não precisa ver Eu vou andar sem esse Sem esse estilingue Porque ele atrapalha um pouco a visão Se eu precisar depois, ó Tá, deixa eu dar uma olhada Tem umas casas ali Tem várias barracas Eu não posso ir muito longe Eu sei que eu não posso ir muito longe Eu não quero ir longe, meu querido Tem umas torneirinhas aqui, ó Tem que ficar esperto Ó, o Rod tá lá, ó Ele tá vindo Essas barracas Não dá pra entrar nelas, né? Ah, dá sim Ou não Talvez seja uma forma De eu me esconder isso aqui Cadê ele? Fui pra cá, ó Ah, ele tava aqui Não dá pra abrir? Não dá pra abrir Tá, eu acho que ele vai aparecer ali Do lado esquerdo Já desistiu de me procurar, né? Tá, deixa eu dar uma olhada Nessas cabanas aqui, então Ah, ele tá vindo Vou sair daqui, galera Já volto ali Passei por baixo Boa Aqui Não dá pra abrir Lampião não dá pra pegar Tem um monte de roupa no varal Uma casinha aqui Uma fogueira Eita Você viu? Ela tá escondida ali na moita Você acha que você tá jogando Fortnite? Eu acho que é a menina, né? Como que eu vi o pezinho dela ali, galera? Ela acha que ela tá jogando Fortnite Virou Zé Moitinha Ah, beleza Já a gente volta lá Conversar com ela Eu tenho que dar um gibre Do nosso amigo sorveteiro Antes, deixa eu ver aqui, ó Esse túmulo Que túmulo que é esse? Talvez tem que acender vela aqui também, hein? Talvez Ó, tem mais uma Ah, aqui tem um negócio Mapa da chave O que é isso aqui? Parece que ele tá me guiando Deixa eu ver as outras cabanas Eu entrei nessa, né? Aquela ali Se não me engano, não tinha nada Vamos dar o gibre nele, galera? Enquanto a gente vê se tá se aproximando aqui já ou não Detalhe Eu não usei nenhuma dica do jogo ainda, né? Se a gente ficar perdido Aí depois eu posso usar as dicas Mas a questão é que falta bastante ainda Tem bastante coisa pra explorar, ó Oi Sim, sou eu O que aconteceu aquele outro dia? Ah Ah, peraí A verdade é que seu irmão Charlie Pulou sem problemas Eu pensei que você não suportaria também Eu fiz isso porque era a última maneira de escapar Você é um bruto, saia daqui Peraí, deixa eu dar o gibre Tem uma chave aqui em algum lugar, galera E eu tô achando que essa chave Tá ali naquela moitinha ali com ela Eu acho que tá com ela Eu vou dar o gibre nele E vou voltar com mais tempo aqui Aí, galera Agora a gente vai poder conversar um pouquinho melhor, ó Tá, o que aconteceu no outro dia? Como você estava pensando em pular com a van correndo? É? É porque a gente pulou e ela ficou, certo? Então, ó A verdade é que seu irmão Charlie pulou sem problemas E eu pensei que você não se importaria também Como? Então era isso que Charlie queria me dizer? Onde é que ele está? Eu quero dizer Ele está bem? Mano, você não me dá tempo, cara Eu quero conversar com a menina ali Você vai ficar aqui? Eu tô conversando com ela aos pouquinhos Conforme o sorveteiro me dá a chance, né? Tá, e aí? A terceira opção ela não gostou A primeira eu expliquei alguma coisa com ela Agora, vamos pra segunda, ó É o que você deveria ter feito também Mas é claro, como você é uma garota Ela vai ficar furiosa Você é um bruto Sai daqui Tá, vou sair e vamos voltar Tá, vou responder a primeira opção Tá, agora ela vai fazer mais uma pergunta pra mim, ó Onde é que ele está? Eu quero dizer Ele está bem? Bem, eu não sei Mas não vejo alguns dias Ele vai morrer de fome Isso é sério Não, não fala isso, não Não se preocupe, ele está bem E como você está deitado aqui? Ou então Eu me importo mais do que você Uma garota só Não, acho que eu vou clicar nessa segunda aqui, ó O que? Não fale mais comigo Acho que eu vou desmaiar Galera, tá muito difícil Deixa eu tentar me esconder Eu não sei se ele vai me ver aqui ou não Porque ele está vindo, né? Ele está bem perto de mim Eu não sei se ele deveria ter ficado aqui Ele me viu Ele me viu Pra conversar com essa menina vai ser super difícil É tipo um esquema de sequência Você tem que dar as respostas certas Pra ela poder Não, eu fiquei preso Eu fiquei muito preso Uh, quase, galera Quase morri Tá, volta Volta mais tarde Volta mais tarde O que é isso aqui? Parede de novidades Empurrar É um mural, né? Ah, tem uma área nova Uma casa na árvore Gostei disso aqui, hein? Dá pra subir Só que ele está vindo atrás de mim já Sobe mais Sobe mais Olha ele, ó Ó, tem um negócio aqui Você precisa da chave da casa da árvore Para desbloquear esse cadeado Tá E esse mapinha que está na minha mão Aqui Ele me leva pra algum lugar Ainda que eu não descobri qual é, né? Desce Tá, aqui tem mais alguma coisa? Parece que não Vamos lá, galera Como eu não estou conseguindo falar com a menina Eu vou lá no local marcado Parece ser aqui, ó O que é isso? Terra? Cavar Você precisa de um mapa Para remover essa terra Ah, então esse é o local Que o mapa me levou Entendi Tá, vou conversar com a menina Rapidinho É, sou eu O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou clicar bem rapidinho, galera Ó A verdade é que o Charlie Essa aqui Então era isso que o Charlie queria me dizer Onde é que ele está? Eu quero dizer Ele está bem? Agora eu vou responder a primeira Se não me engano Ó Bem, eu não sei Não vejo alguns dias Ele vai morrer O quê? Não fale mais comigo Não era Não era a primeira Não era a primeira Não era a última Tá, vamos voltar para aquela pergunta Que eu errei, galera Os outros estão bem? Então vamos responder para ela Bem, Mike é o único Que está enjaulado agora Quando ele viu que te capturou Ficou muito zangado E confrontou o Rod Sem pensar duas vezes Oh, que fofo Temos que fazer alguma coisa É, agora temos Agora você concorda, né? Sim, super legal E eu estou salvando outra vez Nem me agradeço O quê? Temos que salvar Para a van do Rod E siga-me Não Bem, o que temos que fazer É ficar juntos Siga-me até a van para escapar Lá você pode se esconder E não haverá problema Será, galera? Vou tentar Ela vai Ela vai, boa Minha querida Ai, corre Que o homem está vindo Ele está vindo Mano, o sorveteiro vai pegar ela Porque ele estava vindo Nessa direção ali Ela está vindo Está dando tudo certo Abaixa, abaixa aí Abaixa, abaixa, abaixa Não, não, não Você está de brincadeira Que você vai ficar enroscado aí Ele está muito perto Eu tenho que dar a volta com ela Corre Corre, minha querida Ele vai pegar ela Eu tenho que ir guiando ela Sem deixar ela enroscar Isso, vem para cá Não deixa ele te pegar Ok? Não deixa ele te pegar Vem para cá Ó Ah, ele vai pegar ela Ó Vem para cá Vem para cá Não me enrosca Por favor, não me enrosca Isso Vem, vem Eu vou dar o gibra da minhoca nele, galera Se ele não me ver mais Talvez a menina consiga fugir também Não, boa, boa, boa Detalhe, a menina estava andando bem na frente dele Ele não viu, né? Mas está bom Aqui, ó Vem aqui, minha querida Vem aqui, ó Vem aqui Você fica quieta e fica calma, meu querido Eu sei que você está descongelando já Vem, entra Entra Mas deixa eu lá fechar a porta Não dá para ver o sonho dela Peraí Aqui, ó Vamos conversar com ela Tudo bem com você, minha querida? Ou eu fico muito baixo Ou eu fico muito alto Ela vai ficar aqui O que é muito bom Então nós temos esse aqui Temos a menina E aqui não tem mais nada para fazer, eu acho, né? Eu preciso de uma paz O que eu preciso? Vamos para a estação do metrô Próxima parada Estação do metrô Desembarque pelas portas 2 e 4 Aí, beleza Opa, apareceu uma outra cutscene aqui, ó É o Rod, galera Esse aqui é o Rod quando ele era novo, né? Dezembro de 1955 Trágico dia de luto Ontem ocorreu um infeliz acidente O famoso sorveteiro Joseph A identidade da pessoa que dirigiu o veículo não foi descoberta Rod, você vive aqui? Rod, você está em casa? Você tem que voltar para ela Você ainda não entende? Por favor, você tem que voltar Tudo isso tem uma explicação, Rod Rod? Bem, nesse caso eu vou deixar isso para você Foi escrito por sua própria mãe É uma carta, ó Próxima parada Estação do metrô Estamos lá no metrô, galera Quem que era aquela pessoa que estava falando com o Rod, hein? Quando eu ouvi a voz, eu até pensei que poderia ser a mãe dele, né? Você fica aí, beleza? Beleza, moitinha? Fica aí Eu até achei que fosse a mãe dele Mas não é, né? Porque é uma pessoa falando assim Você tem que falar com a sua mãe Cerca Você precisa de alguma coisa para quebrar essa cerca Tem o mapa do metrô, ó Ok Eita, é o sorveteiro lá na frente? Olha, ele agachado lá Eita Ah, tem um portãozinho aqui, ó Tudo isso aqui é portão? Trancado Para lá eu imagino que não dá para ir, né? Mas eu vou tentar mesmo assim, né? É lógico Não, não dá Tem uma parede invisível aqui Tá, tem um vagãozinho aqui Esse aqui é uma estação de metrô abandonada Não é possível Trancado 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 Ah, o Tex voltou, galera Ali, ó Olha que da hora Gostei, gostei demais Aí Ó, peraí Aqui também está trancado Trancado Está tudo trancado Esses aqui Ah, esse aqui deu Mas eu não consigo subir O sorveteiro está ali Ele vai me ver, né? O negócio é para subir aqui Ó, o refrigerante da freira está ali, ó Eita Que isso aqui que eu achei? Cavalo verde de madeira Por que eu não peguei? Mano O que aconteceu? Ah, não Você se machucou O Rod se capturou Eu fui atropelado? Eu fui atropelado por um trem? Foi isso que aconteceu? Está de brincadeira comigo? Galera Não acredito nisso Olha lá Eu estava congelado lá dentro Agora eu consegui sair Olha, tem uma arma ali Já estou vendo Está trancado Olha, é uma arma bonita Douradona Agora para sair Eu imagino que vai ser diferente, né? Tem algo bloqueando a porta Trancado Espera aí Tinha uma de baixo aqui Mano Se eu soubesse Olha, tesouras Chris está nervoso Chris Não precisa ficar nervoso desse jeito Fica calmo Está trancado Aqui geladeirona Aqui talvez Não dá para cortar, né? Não Eu tenho que sair, galera Se eu não escapar daqui Eu não vou me conformar Ah, aqui, ó São cordas Só que estão segurando a porta Taca dele Vou abrir Não quero nem saber Vamos aproveitar que eu estou aqui Vamos dar uma exploradinha já, né? Pode ser que tenha itens aqui Ó, aqui antes tinha alguma coisa, ó Agora não tem nada Uh, uh, uh Que susto que eu levei Que susto Eu vou deixar aberta a porta Vou dar a volta e vou entrar ali Ele nem vai saber Ah, aqui, ó Já tirei Pelo menos aí fica aberta a porta, ó Agora eu posso dar a volta por ali Se eu quiser Tá, vamos entrar lá na van, galera Vamos sair daqui Porque está ficando muito perigoso isso, viu? Não estou gostando nada disso Vem aqui me pegar então Vem aqui Você não é o bonzão? Vem aqui Eu vou sair Vamos para lá Agora para cá Entra no mapa Ele está me seguindo ainda Quando ele está me seguindo eu não posso Vamos para o metrô de volta Ufa, consegui Bora Bom, galera Voltei aqui na estação do metrô Tem um negocinho ali no meio Vocês viram ali que tem uma chave Não sei o que lado é madeira Né Deixa essa tesoura aqui Agora Eu não entendi uma coisa Quando eu desci Eu não consegui subir mais Então talvez seja uma boa ideia Eu não descer mais, né Porque eu achei um pouco perigoso aquilo Agora aquele trenzão Passar em cima de mim Ele foi bem curioso também Não estou vendo ele por enquanto Está aqui? Está, cadê o sorveteiro? Não está aqui Vamos dar uma olhada Ah, dá para me esconder Aqui, boa Mas não tem nada Nessa salinha É só para me esconder mesmo Se eu quiser Cadê ele? Ah, ele está aqui Cuidado com o trem O trem chega Cuidado com o trem Pode te atropelar Deixa eu ver como ele faz Para subir, galera Eu quero aprender com ele Porque eu vou precisar de saber disso, né Acho que é para cá que ele está vindo Sumiu Ah, ele sumiu por lá, ó Bom, agora como é que eu vou fazer Para dar o gibri nele? Aí eu já não sei Bom, galera Na verdade Esse vídeo aqui já está ficando Um pouquinho longo, né Então eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, galera Do vídeo do sorveteiro Aqui no Ice Scream 3 Se vocês gostaram, já sabem, né Pessoal Não esqueça de deixar o seu joinha, beleza Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E coloca nos comentários aí, galera O que vocês estão achando Dessa gameplay aqui Se vocês estão animados Para ver a continuação, beleza Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau